E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal, espero que vocês gostem do que vocês estão vendo. Temos aí tutoriais e dicas bem objetivas para você poder... Às vezes um problema parece muito complicado, mas de uma forma simples você consegue resolver. Então as nossas dicas, nossos tutoriais são bem objetivos, são coisas que você pode implementar agora se quiser. Temos dicas sobre PFCenses, ABICS, segurança, temos dicas para pessoas que não são de tecnologias, pessoas que trabalham em outras áreas, mas que precisam saber como é importante cuidar da sua segurança, cuidar dos seus dados, cuidar das suas informações. São vídeos aí que pelo menos eu tento passar muita simplicidade, para que qualquer um consiga fazer o que está sendo proposto. Então eu espero que vocês gostem, fiquem à vontade, se inscrevam no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Mandem mensagem, entrem em contato, tá? É muito importante esse feedback de vocês para que o nosso conteúdo seja cada vez melhor. Espero que vocês gostem, muito obrigado pela atenção de todos.